Olá, guys! Isso aqui pra você é tudo que você precisa pra se virar quando você viajar pra fora. Mesmo que você tenha o inglês básico, tá bom? O que eu fiz? Os principais momentos que se fala inglês lá fora são na alfândega, quando você vai fazer o check-in no hotel, nos restaurantes e compras, certo? Então eu preparei quatro aulas pra você. Quatro aulas de 15 minutos, mais ou menos. Nessa primeira aula você vai ver como você passa pela alfândega as principais perguntas e o que você deve saber falar pra poder passar sem ficar nervoso, falando com propriedade. O que eu vou pedir pra vocês fizerem agora? Tentem usar fones de ouvido, porque isso ajuda a memorizar a pronúncia, viu? Já foi comprovado. Se você tem fone de ouvido, o som parece que entra e fica no seu cérebro. Então coloque fones de ouvido pra gente poder fazer essa aula. Vou explicar como que a aula funciona. Em alguns momentos eu vou explicar as coisas pra vocês, a gente vai conversar frente a frente assim. Quando eu for passar um vídeo que é pra você assistir, aí já vai ser aqui, ó, vou te mostrar. Vai funcionar aqui, então você vai ver o vídeo aqui do meu lado, tá bom? Em outros momentos nós vamos usar um conteúdo impresso, que é o PDF. Então você já vai ver o PDF aqui do lado. Aí eu vou te mostrando tudo, você vai seguindo o cursor que aparece aí do lado, tá bom? Se ficar muito pequeno eu posso usar desse modelo também, onde você vai poder ler com mais clareza. Mas vamos começar a nossa aula usando o método Geyer. Yes, esse método que eu criei. É o seguinte, nós vamos usar o tanto de escrito, você vai ter que falar junto comigo várias vezes, nós vamos ouvir o inglês sendo usado em situações e eu vou mostrar pra você como que ele tá sendo usado, o que que quer dizer e qual é a pronúncia correta, tá bom? Vamos começar a nossa aula. Are you ready? Ok, então vamos lá. Vamos começar assistindo um trecho de vídeo, tá bom? Vamos lá? Primeiro momento vai ser na alfândega, na imigração. Quando a gente viaja pra fora é o primeiro lugar que você tem que usar o inglês, é quando você tem que conversar na alfândega, né? Então é o seu primeiro lugar que você vai ter que falar inglês. Então vamos lá? Good evening, ma'am. Good evening. Where are you arriving from? Where are you arriving from? Que quer dizer, de onde você está chegando, esse from, que é a preposição de, vai no final nesse tipo de pergunta. Então é como se fosse assim, de onde você está chegando, arriving, é chegando, tá? From London. Ela falou from London, de Londres, né? Vamos ouvir de novo. Good evening. Where are you arriving from? From London. What's the purpose of your visit? Você sempre vai escutar essa pergunta na imigração. What's the purpose of your visit? What's the purpose of... Esse of, atenção de ver, tá? What's the purpose of your visit? Qual é o propósito da sua visita? Purpose. Então quando você estiver na imigração, tente procurar essa palavra. Purpose. Repita comigo aí do outro lado. Purpose. Purpose. What's the purpose of your visit? Purpose é propósito, tá bom? Of your visit. Business. I'm here for conference. Business. I'm here for conference. Business. Que é negócios. I'm here for conference. Bom, e se você não tiver de negócio, se você tiver de férias, aí já seria? Vacation. Aí você já pode ver aqui embaixo. Opa, opa. Lá embaixoinho aqui, ó. Lá embaixo eu vou escrever, tá bom? É o nosso quadro. Vacation. Aí já seria? é bem ó bem queixa não é porque acham vá que já vem bem queixa a longa e sangue ninho é a longa e stein de u s ha long quer dizer quanto tempo você nunca vai ouvir alguém falando hallo long hallo long é só hallo long hallo stein in the u s que é quanto tempo você vai ficar nos estados unidos verbo stein verbo ficar tá hallo stein de u s perguntou isso pra ver se você tem intenção de bora a week where are you staying where are you staying onde você a week where are you stay onde que você vai ficar are you staying in san francisco at the pacific view hotel ela falou lugar em san francisco que a cidade é pacific rio hotel no hotel pacific rio do you know anybody here do you know anybody here ela vai dar uma rata a pergunta do you know anybody here você conhece alguém aqui quando a gente perguntar isso vai falar não tá sempre fala que você não conhece que o partido que você fala que você conhece você vira um imigrante é ilegal perigo é próprio potencial você fala não só que ela foi falar e essa marca e essa marca rider ela disse que conhece o cara um cara chamado mark rider aí que vai acontecer depois e se tem mãe por frente e sri family or friend e sri family já começa a perguntar sobre ele né ele é amigo ou a família e sri family or friend is a colleague is a colleague quer dizer um colega de trabalho and a friend e um amigo colleague tá isso aqui engana tá gente colleague parece que é colega né colleague mas na verdade é amigo de trabalho tá do you have his phone number aí ela já ficou interessado olha só ela já vai perguntar o que do you have his phone number olha pergunta do you have his phone number yes his mobile is yes his mobile is o número de celular dele né his mobile como ela é da inglaterra essa moça que ela é da inglaterra então eles não falam cell phone eles falam mobile ela vai falar o número dele vamos ouvir 4 0 5 6 double 5 7 1 8 2 4 0 5 6 double 5 7 1 8 2 4 0 5 então ela fala 4 0 5 6 aí ela fala double 5 double 5 quer dizer que é duas vezes o número 5 tá double 5 7 7 1 8 2 4 0 5 6 double 5 7 1 8 2 aprender os números é importantíssimo nas viagens para você ouvir os preços is this your first visit to the u.s is this your first visit to the u.s esta é esse is vai no início porque é uma pergunta por isso que não é this is como é uma pergunta fica is this is this your first visit to the u.s us essa é a sua primeira visita os estados unidos yes it is yes it is sim enjoy your stay in san francisco enjoy your stay enjoy your stay in san francisco enjoy aprecie curta your stay sua estada sua estadia sua estada em san francisco em san francisco enjoy your stay em san francisco ok bom agora nós vamos passar para esse pedacinho aqui ó tá nós vamos ver uma coisa aqui no pdf então esse aqui é o pdf que eu preparei só para aprender só para inglês para viagem e com o mínimo possível para você poder sobreviver bem tá bom é o resumo do que as das frases mais faladas inclusive bem aqui no início do pdf eu explico que esse material ele foi criado através de uma análise que eu fiz para perceber quais são né o objetivo é que era perceber chegar na conclusão de quais são só baixar um pouquinho o objetivo desse pdf melhor é para você aprender para você perceber as frases mais usadas as mais comuns as recorrentes tanto por quem vai te atender quanto por turistas sendo atendido então eu peguei o principal sabe o núcleo do que é usado e criei o material esse material aqui justamente para isso então isso aqui é o guia salva-vidas para se viajar no mundo inteiro falando inglês e é isso que eu explico aqui com esse pequeno trecho em inglês mas eu vou passar para cá onde a gente vai começar nessa parte que a gente acabou de ver que é a parte da imigração então olha só as perguntas que foram feitas ali estão aqui ó essas perguntas são as que a gente acabou de ver no vídeo então eu vou ler uma vez cada uma tá para você prestar atenção na pronúncia vamos lá where are you arriving from a tradução tá aqui do lado viu então é facinho what is the purpose of your visit how long are you staying in the u.s. where are you staying do you know anybody here is he family your friend do you have his phone number is this your first visit to the u.s. enjoy your stay in aí vai falar o país né e aqui eu coloquei realmente as mais faladas o que você mais vai escutar em uma imigração não pelo oficial da imigração tá então ele vai te perguntar isso aqui ó você chegou lá vai ser uma das primeiras perguntas where are you flying from eu errei aqui não tem esse hino aqui não tá bom ignora esse hino where are you flying from segunda pergunta ele tá perguntando de onde você tá voando e a sua resposta vai ser aqui ó i am coming from e você coloca o país de que você tá vindo tá então i am coming from e coloca o país are you traveling alone are you traveling alone você tá viajando sozinho sua resposta vai ser yes só isso precisa enrolar demais não é o yes e agora se você estiver viajando com a sua esposa com a sua família com seus filhos vai falar não i am with my eu estou com meu aí você fala i am with my wife esposa tá vou ter colocar não tem como você vai poder colocar i am with my wife i am with my children i am with my friend então depende da sua resposta essa pergunta eles vão te fazer have you ever visited aí você vai colocar o nome do país eles né aqui é eles aqui é você entendeu eles vão te perguntar have you ever visited the usa before have you ever visited australia have you ever visited new zealand você vai falar só yes or no só isso você não precisa enrolar muito a gente acha que tem que falar muito bem ele não só precisa entender as perguntas a próxima pergunta where will you be staying onde você vai ficar where will you be staying resposta vai colocar maior aqui pra você enxergar where will you be staying resposta i will be staying at e o nome do lugar do hotel você vai ficar e é bom você ter um voucher ou uma confirmação de reserva pra você entregar ali tá bom porque não fica parecendo você é que você é um imigrante legal how long how long will you be stay quanto tempo você vai ficar how long aí você responde aí esse will é futuro né i will be staying for e coloca a duração i will be staying for two weeks i will be staying for three weeks i will be staying for bom e aí você obviamente vai colocar a quantidade de dias o período que você vai ficar certo então é isso não tem segredo é só isso o que você vai ficar com o que você está levando porque você não pode aceder no caso dos EUA se eu não me engano é dois mil dólares né how much cash are you carrying carrying é carregando aqui você vai falar o valor one thousand dollars mil dólares two thousand dollars eles vão te perguntar sua profissão what do you do se não for essa tem uma outra que é muito comum também que é what is your profession what is your profession você vai falar i am a lembre-se de que você tem pelo menos sua profissão tem que saber falar inglês então i am an architect i am a teacher i am an engineer você vai poder falar isso tá bom do you have health insurance você tem seguro de saúde yes or no é bom você falar yes porque eles não gostam de deixar entrar pessoas que não têm seguro de saúde porque se você tiver um problema quem vai ter que pagar serão eles do you have anything to declare você tem alguma coisa a declarar resposta no nothing essa pergunta do you have anything to declare mais ou menos se você está levando algum item de valor que você queira declarar para não pagar imposto no retorno então você vai falar só no nothing tá voltando aqui for the main camera então esse trecho que a gente vê agora é o trecho referente a e e